A janeiro passou E a mara da dor nos alugam A janeiro passou A pesadinha E a mara da dor nos alugam A janeiro passou A janeiro passou A mara da dor nos alugam A janeiro passou A mara da dor nos alugam A mara da dor nos alugam A janeiro passou A mara da dor nos alugam 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 Obrigado.